Fala galera, tudo bem com vocês? Atleta Edgar Souza aqui para mais um vídeo para o nosso canal e hoje o conteúdo é voltado para o esporte. Eu vou fazer um review aí desse relógio que você está vendo aí, o T-Rex 2 da Xiaomi. O meu conteúdo é um pouco diferente dos demais porque na verdade eu abordo uma variedade de conteúdo aqui no meu canal. Basta você dar uma olhada no trailer do meu canal e se você se identificar com o conteúdo eu peço que você se inscreva e se você gostar desse vídeo, compartilha e deixe um comentário aí se você vai gostar desse formato e se você quer que eu faça mais tipo de vídeo desse aqui. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom pessoal, então o relógio eu comprei no Mercado Livre, paguei R$ 1.190, foi um dos preços mais em conta que eu achei dentro dos sites Shopee, até mesmo lá naquele site chinês. Aí ele vem nessa caixinha aí do pedaço do vídeo anterior, aí ele vem aqui dentro, então assim, ele tem toda a ponta de um relógio top. Eu vou mostrar ele aqui no pulso, só que como eu sou corredor, eu já vou abordar de uma forma que eu vou direto para o que me interessa e pelo que eu acredito que te interessa. Qual foi o critério que eu fiz para fazer esse vídeo aqui? Se esse relógio faz treino intervalado, então treino de corrida para quem é corredor. Olha o design dele, é bonito para caramba, o relógio é bonito, ele fica bonito no pulso de qualquer pessoa. Olha os detalhes, pessoal, esse relógio aqui foi testado no espaço, tem vídeos aí dele, do teste dele. Mas vamos ao que mais me chamou a atenção. Uma configuração que eu gostei para caramba, essa aqui, treino, aí você vai ver aqui que existe uma par de atividade física. Mas é muita coisa, mas como eu sou corredor, vamos para o que interessa. Corrida ao ar livre, olha como é que o GPS dele busca rápido, eu estou dentro de casa. Aí tem uma meta aqui que eu peço para vocês não levar em consideração, mas vamos aqui ao treino. Olha só que top isso aqui. Treino intervalado. Aí como hoje eu fiz o seguinte treino. Eu fiz um aquecimento de 2km, aí fiz 10 tiros de 400 metros, aí ó. E um intervalo de 1 minuto e 40 segundos de descanso entre um tiro e outro. No caso aqui, 10 ciclos. E aí você pode configurar ele. Está aqui, ó. Aquecimento, treino, descansar. E aí, se você também não estiver satisfeito, você consegue configurar esse tipo de treinamento pelo celular, pelo aplicativo. Então, galera, é assim de arrepiar a tecnologia desse relógio aqui, ó. Treino intervalado. Modelo de treino. Olha só que top isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Assistente de exercício. Ó. Meta de treino. Aí você pode configurar ele por aqui ou pelo celular. Aí, ó. Alerta de treino, voltas automáticas, pausar automaticamente. Então, o relógio dá um banho de informação. GPS super preciso. Está aí o batimento cardíaco. Viu? Ela tem caminhada. Aí na esteira. Ciclismo. Olha lá. Aí tem mais de 200... Se eu não me engano, aqui senta em alguma coisa de modalidades aí. Aí, ó. Vou dar uma pausa aqui. Vou te mostrar um negócio. Tirei ele do pulso aqui para ver se fica melhor. Olha só. A plástica, o celular, o relógio. Então, assim. Fiz um treino de musculação ontem. E hoje eu fiz um treino intervalado. Aqui você pode mudar a interface dele. Tem várias interfaces. E tem umas estatísticas aqui muito bacanas. Tempo. Último treino. Olha lá. Oxigenação do sangue. Então, para quem é corredor aí, sabe o quão valiosa é essa funcionalidade aqui. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma pequena amostra do T-Rex. Estados do treino. Frequência cardíaca. Oxigenação do sangue. Meditação com toque. Níveis de estresse. Atividade. Ó. Altímetro. Então, galera. Muito top. Então, esse... A bateria dele também é altamente durável. Aqui diz 24 dias. Ele é bem resistente. Então, ele é anti-choque. Um GPS talvez o mais preciso do mercado aí, galera. Então, eu recomendo esse relógio aí, tá? E conforme eu for treinando aí, eu vou mostrar melhor para vocês. Hoje foi o meu primeiro dia. Então, eu estou compartilhando aqui com vocês. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no Quineo aí. Deixe um like. Deixe um comentário aí. Espero ter ajudado. Então, sim. Esse relógio é ótimo para fazer treinos intervalados. E aí Deixe um comentário antes. E aí